O VERDADEIRO VALOR Há muitos anos um jovem estudante de aproximadamente 20 anos de idade abordou o professor em sua mesa depois de uma aula na universidade. Professor, eu preciso muito de sua ajuda, pois estou entrando em desespero. Eu me sinto um inútil. As pessoas vivem me dizendo que sou um completo idiota e que não sirvo para nada. Outros professores dizem que sou lerdo e que não deveria estar estudando aqui nesta universidade. Não ando tendo forças para mais nada. O professor, sem sequer olhar para o jovem, disse a ele Sinto muito, meu rapaz. Você me pegou em um dia muito ruim. Estou tentando resolver um problema muito grave e não posso te dar a mínima atenção. Procure voltar em outro momento, por favor. Cabisbaixo, o estudante já ia deixando a sala, quando o professor lhe fez uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte. Se você me ajudar a resolver o meu problema, podemos sentar e conversar sobre o seu problema. O que você acha? Tudo bem, professor, respondeu o jovem com um grande ar de surpresa. O professor, então, tirou um anel do dedo e disse ao rapaz Monte em meu cavalo e vá até o mercado vender este anel. Assim que chegou ao mercado, o estudante começou a oferecer o anel a todos os que passavam por ele. Algumas pessoas mostraram o interesse, mas quando o rapaz lhes falava o preço, elas simplesmente viravam as costas e iam embora. Somente um senhor, vendo a angústia do rapaz, lhe deu atenção. Meu rapaz, não me leve a mal, mas você está pedindo muito por este anel. Não sei se você sabe, mas uma moeda de ouro é muito dinheiro. Outro homem, também tentando ajudar, ofereceu uma moeda de prata e um pouco de cobre pelo anel. O estudante, no entanto, seguiu as ordens do professor e se recusou a vender o objeto por aquele valor. Se sentindo fracassado mais uma vez, ele montou no cavalo e foi até a universidade. No caminho, desejou ter uma moeda de ouro para comprar o anel, mesmo que não valesse tanto, só para poder ajudar aquele homem. Ao entrar na universidade, contou Professor, eu sinto muito, mas não consegui vender o seu anel. É impossível vendê-lo pela quantia que o senhor está pedindo. Eu posso, talvez, conseguir umas duas moedas de prata, não mais que isso. Não podemos enganar as pessoas sobre o valor deste anel. Com um tom de voz muito tranquilo, o professor respondeu. Você tem toda razão, meu rapaz. Antes de encontrar alguém para comprar o meu anel, deveríamos saber qual é o seu verdadeiro valor. Não queremos enganar ninguém, nem ser enganados, concorda? Vamos fazer o seguinte, pegue o meu cavalo novamente e vá até o joalheiro. Ninguém melhor do que ele para saber quanto realmente vale este anel. O professor continuou com as instruções. Diga ao joalheiro que estou interessado em vendê-lo e pergunte quanto ele pode ofertar. Mas preste bastante atenção no que eu vou te falar. Não venda o anel ao joalheiro por valor algum. Apenas se informe sobre o seu valor e vá até a minha casa. Estarei te esperando lá. Ainda com a intenção de ajudar o professor, o estudante foi até o joalheiro e entregou o anel para que ele o avaliasse. O especialista em joias, então, disse ao rapaz. Diga ao seu professor que se ele tem pressa em vender este anel, eu posso dar a ele oito moedas de ouro. Oito moedas de ouro? Perguntou o jovem, espantado. O joalheiro replicou, sim. Mas diga também que se ele puder aguardar um pouco mais, posso oferecer até dez moedas de ouro. Mas só se ele não tiver pressa. O rapaz, muito emocionado, correu até a casa do professor e lhe contou tudo. O professor exclamou, oito moedas de ouro? Uau! Em seguida, o mestre riu e zombou. Aqueles homens no mercado perderam um grande negócio, não é mesmo? É verdade, concordou o jovem. O rapaz, então, perguntou. Então, professor, o senhor vai vender o anel por oito ou dez moedas de ouro? A resposta surpreendeu o jovem. Não, filho. Eu não vou vender este anel. Fiz isso para que você entenda uma coisa. Você é como este anel. Uma joia única e muito valiosa. Porém, só as pessoas sábias poderão avaliar o seu verdadeiro valor. Ou você acha que qualquer pessoa pode avaliá-lo da forma correta? Colocando o anel de volta no dedo, o professor concluiu. Não importa o que falem sobre você. O que importa é o seu verdadeiro valor. Eu e você somos como este anel. Somos únicos e valiosos. Porém, infelizmente, nós passamos a maior parte do nosso tempo caminhando pelos mercados da vida, nos desvalorizando e esperando que pessoas despreparadas nos deem o devido valor. Devemos saber que só existe um joalheiro capaz de reconhecer o quanto somos valiosos. E o nome deste joalheiro é Deus. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz, pagando um alto preço, derramando o seu sangue para nos resgatar e nos reconciliar com ele. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, está escrito assim, O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem.